A negação da proposição composta, jacaré não entra na água salgada ou vacina faz mal, é qual das alternativas? Primeiro, o que é uma proposição composta? Uma proposição é uma afirmativa que tem duas proposições. Então, se você perceber, aqui tem o ou, que vai separar as duas proposições. Então, você nota que a primeira ele fez aqui uma afirmação, jacaré não entra na água salgada e depois ele fez uma outra, vacina faz mal. Então, ele fez duas afirmações e ele quer a negação. Como é que eu vou negar essa proposição? Então, nota que quando a gente coloca o conectivo ou, essa frase vai ser verdadeira se uma das duas forem verdadeiras. Então, se eu chamo aqui de parte A em azul e a parte B em laranja, se eu tenho aqui um A ou B, isso aqui, essa sentença, ela vai ser verdadeira quando eu tiver A sendo verdadeiro, tá? e o B sendo verdadeiro, os dois sendo verdadeiros, tudo ok, tá? Eu vou ter ela sendo verdadeiro quando o A for verdadeiro e o B for falso e eu também vou ter ela como verdadeira quando o A for falso e o B for verdadeiro. Então, eu tenho que ter pelo menos um dos dois sendo verdadeiro. A única forma dela ser falsa é quando o A for falso e o B for falso. Então, só aqui, com essa parte aqui que a gente escreveu, a gente já consegue encontrar a resposta. Ela só vai ser falsa quando o A for falso e o B for falso, tá? A negação de uma proposição composta com O seria uma proposição composta com o conectivo E das duas negações, tá? Então, agora eu tenho que ver como é que eu nego essa primeira e como eu nego essa segunda. Porque também não é muito difícil não, tá? Se eu leio pra vocês, o jacaré não entra na água salgada, a negação disso seria o quê? Que o jacaré entra na água salgada. Se ele não entra, a negação é entra na água salgada. Entra sim. E da segunda, vacina faz mal, a negação seria vacina não faz mal. Tá? Vacina não faz mal. Então, essas seriam as negações das proposições iniciais. E pra C, a negação da proposição composta O, teria que ter aqui um conectivo E. Consequentemente, qual das cinco aí tem essa opção? Jacaré entra na água salgada ou, então aqui ó, já cancela o O, cancela o O, cancela o O. Então, a letra B, o jacaré entra na água, como a gente escreveu ali, e vacina não faz mal. Então, é a letra B de básica, tá? Na letra E, ó, ele não negou a primeira parte, ó, o jacaré não entra na água. Então, ele não negou ali o não entra na água. Então, não é a letra E também. Consequentemente, letra B de básica. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti